A equipe do Chile conta com grandes nomes do hipismo mundial, treinamento árduo dos cavaleiros chilenos para os 5º Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro. É uma situação diferente porque nós venimos agora a competir sem cavaleiros, são cavaleiros sorteados aqui, então tudo depende também da sorte que tenhamos nos cavaleiros que nos toquemos. É uma preparação de bastante tempo atrás, levamos já mais ou menos 6 anos preparándonos para esta competência e para os próximos Jogos Panamericanos. Tivemos representações na Argentina, no Brasil também tivemos o Mundial Militares no 2006 e no 2007 também com o mesmo cavaleiros nos Jogos Panamericanos. É um trabalho de dia completo, digamos, mas as peças que estamos montados nós fazemos duas horas ao dia mais ou menos, uma hora de caminata, relaxación e outra hora de trabalho dependendo da disciplina que nos toque de acordo com o plano de trabalho. Conozco o cavaleiro, conozco o ambiente e estou muito mais tranquilo que as primeiras vezes. Com 45 anos de experiência no hipismo, o atual campeão mundial militar de adestramento mantém muita disciplina e disposição. Nós temos uma preparação intensa, dentro do nosso equipe temos dois cavaleiros, um parte do equipe nacional para os Jogos Panamericanos de Guadalajara e dois cavaleiros novos com dois jinetes novos. E misturamos um pouco a experiência com os jinetes que vão debutar por primeira vez em uma competência internacional. Não é uma preparação específica para os Jogos. Estamos permanentemente preparados. Não é uma preparação específica para os Jogos Panamericanos das Servais平안icas. Amém.